Fala torcida palmeirense, tudo beleza? Ontem saiu o campeão da Copa do Brasil e infelizmente foi o time do Morumbi, mas após a nossa eliminação vexatória para eles, tendo perdido as duas partidas, não há nem como reclamar, a parte boa é que a crise se agravou ainda mais no nosso maior rival interestadual, com a derrota provavelmente o Flamengo ficará sem técnico e sem nenhum título no ano. Se tratando da parte esportiva é muito melhor tendo eles em uma crise sem precedentes do que o São Paulo, afinal eles possuem a maior fonte de renda do Brasil, e sabemos que possuem potencial de trazer os melhores jogadores pra cá. Essas derrotas afetaram muito eles na questão de renda de premiações, esperamos que realmente eles tenham que fazer uma reformulação no time que sofra com a adaptação de novos jogadores, assim o verdão fica mais forte nas disputas de títulos, e você torcedor, o que acha disso? Discorda? Deixe nos comentários. Por hoje foi isso amigos palmeirenses. Caso gostem do nosso conteúdo, deixem o like e se inscrevam em nosso canal.